Olá, boa tarde, está no ar o Gazeta News, quarta-feira, 4 de novembro de 2009. Começou hoje o julgamento da denúncia contra Eduardo Azeredo no caso do Mensalão Mineiro no STF. O Supremo Tribunal Federal decidirá se aceita o pedido de cassação do senador Eduardo Azeredo do PSDB de Minas Gerais ou se arquiva as denúncias. O senador Tucano é acusado de peculato e lavagem de dinheiro durante as eleições de 98, quando concorreu ao governo de Minas Gerais. Se os ministros entenderem que há indícios da participação dele no suposto esquema de Caixa 2, uma ação penal será aberta e ele passará a ser réu. Eduardo Azeredo nega todas as denúncias. As fortes chuvas castigam dois estados. No Espírito Santo, o rio Cricaré transbordou e alagou a rodovia BR-101 que liga o estado à Bahia. No leste de Minas Gerais, em uma semana, choveu o equivalente ao esperado para os meses de outubro e novembro juntos. Centenas de pessoas estão desalujadas. Já em São Paulo, a massa de ar quente e seco que cobre a cidade perde força gradativamente. A qualidade do ar melhora bastante. Ontem, a umidade relativa chegou a alarmantes 16%. Esta situação não vai se repetir nos próximos dias. A previsão de pancadas rápidas de chuva. De amanhã a domingo, os dias na capital paulista serão típicos de primavera. O calor da tarde favorece a formação de nuvens carregadas, que provocam pancadas rápidas e isoladas de chuva. No domingo, com a aproximação de uma frente fria, a chuva pode durar um pouco mais. Temperatura máxima em leve declínio nos próximos quatro dias. A seguir, o retorno dos bitboys aos palcos paulistas.